E no programa Bom Dia, ministro, desta quarta-feira, o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, comentou sobre a desoneração da folha de pagamento de 56 setores da economia brasileira. A desoneração que já houve das folhas de pagamento ajuda a explicar esse paradoxo, porque a renda e o mercado de trabalho crescem a taxas superiores ao crescimento da economia. Ou seja, os efeitos eu acho que já estão presentes e ao tornar essa mudança permanente, a gente torna esses efeitos mais perentes.